O sol nascerá, de alegria eu sempre vou chorar Viradouro é minha paixão, pra sempre vou te amar Alô Niterói, alô João Gonçalo, olha viradouro chegando Alô viradouro, se for é meu povo Bem meu amor, se acabar chegou o dia, que saudade desse chão, dessa folia Agradecer a vida, que vem contra o meu povo, tanta alegria Viradouro é meu amor, se acabar chegou o dia, que saudade desse chão, dessa folia Agradecer a vida, que vem contra o meu povo, tanta alegria Viradouro Sou eu, o velho que errou nessa avenida, que pelas mãos o artista ganha a vida Dos traços inspirados em Nanquim, me lembro bem Das cinzas, da distante quarta-feira As páginas tomadas por trincheiras, que hoje transforma em carnaval Deus no amor a reinar, nessa folia, que a solidão, só a fantasia O céu mostrou pra mim, a bela dama, a rosto de zete Laiá, laiá, com tanta beleza, não há tristeza que não tenha fim Não há tristeza que não tenha fim No balanço do bloco, balanço, no balanceiro Embarquei nessa glória, alegria de viver Que se briga vem no bonde, acelera, se acordeiro Calibrina pra saudar o meu filho de janeiro No balanço do bloco, balanço, no balanceiro Embarquei nessa glória, alegria de viver Que se briga vem no bonde, acelera, se acordeiro Calibrina pra saudar o meu filho de janeiro Colorido, feito uma de serpentina Pelas ruas, poesia, um delírio tão febril Entre heróis, mascarados foliões Balançam suas emoções na revolta, luz do dia Olha quem chegou, mestre caveira Ninguém segura o cordão do bola preta Ê, baiana, remédio que cura a alma é samba Bate tambor, chachará, bate tambor Ilumina o sambista, seu paineiro curador Cheio de esperança, voltei Não amascará quem pensa que eu sorria Me abraça, meu amor, é seu, meu carnaval Não há de ter final essa vitória Ser viradouro é se orgulhar da nossa história Pra sempre um brilho no nosso dia Ser viradouro é se orgulhar e outra vez fazer história Vem, meu amor, se acabar chegou o dia Que saudade desse chão, nessa folia Agradecer a vida e reencontrar meu povo Tanta alegria, viradouro Vem, meu amor, se acabar chegou o dia Que saudade desse chão, nessa folia Agradecer a vida e reencontrar meu povo Tanta alegria, viradouro Sou eu, o velho que errou nessa avenida Que pelas mãos do artista ganha vida Os casos inspirados em Nanquim Me lembro bem Das cinzas da distância de quarta-feira As páginas tomadas por picheiras Que hoje transforma em carnaval Reclamam a reinar nessa folia E a solidão, só fantasia O céu mostrou pra mim A bela dama, rosto de certinho Laiá, laiá, com tanta beleza Não há tristeza que não tenha fim Não há tristeza que não tenha fim No balanço do bloco, balanço do balance Embarquei nessa vitória, alegria de viver E se fica bem no bote, acelera Zé Cordeiro Calibrina pra saudar o meu vinho de janeiro Vem no balanço do bloco, balanço do balance Embarquei nessa vitória, alegria de viver E se fica bem no bote, acelera Zé Cordeiro Calibrina pra saudar o meu vinho de janeiro Colorido, feito uma desrepetida Pelas suas poesias, o delírio tão febreu Entre heróis, macharados foliões Bairam suas emoções Na revolta, a luz do dia Olha quem chegou! Olha quem chegou na brincadeira Ninguém segura o portão do Bola Preta É baiana, remédio de curar O meu samba, bate tambor Bate tambor, chachará, bate tambor Ilumina o sanguíntio a seu vadir, o curador Alô minha comunidade Cheio de esperança, amor Não há máscara que impeça que eu sorria Me abraça, meu amor, é seu meu carnaval Não há de ter final essa vitória Ser fila touro, é seu orgulhar Da nossa história Pra se encontrar em nosso olhar Ser fila touro, é seu orgulhar Alô minha comunidade E outra vez vai ser história Vem meu amor, se acabar chegou o dia Que saudade desse chão, dessa folia Agradecer a vida e reencontrar meu povo Tanta alegria, vira touro Vem meu amor, se acabar chegou o dia Que saudade desse chão, dessa folia Agradecer a vida e reencontrar meu povo Tanta alegria, vira touro Vem meu amor, se acabar chegou o dia Que saudade desse chão, dessa folia Agradecer a vida e reencontrar meu povo Tanta alegria, vira touro Nossa Senhora Agradecer a vida e reencontrar meu povo